Olhando assim, parece que a equipe tricolor não teve uma noite feliz. Que nada, é que o voivô dá sempre assim. O sorriso estampado no rosto do Romarinho, prova o contrário, foi até um compromisso sem tantas dificuldades. O time sai mais tranquilo quando faz um gol no início, já dá mais uma relaxada. Floresta veio o jogo trancado, sabia que fosse pra cima e ia levar gol. Nem precisou, o primeiro ataque já foi Leonino. Aos 4 minutos, uma tabela bem feita entre Romarinho e Juninho Capixapo. E o segundo gol do atacante em duas partidas na atual temporada. Parece até que o placar do jogo já começou assim, né? E já que foi fácil para o Leão encontrar o caminho, por que não fazer mais? As chances foram surgindo, mas faltou concluir melhor. Rolou até uma oportunidade na bola parada com o Lucas Lima, só que também não deu no rebote. E olha só essa jogada individual do Juninho Capixapo. Novamente a finalização sem a direção certa. De novo, o tricolor do Psy teve o amplo domínio do primeiro tempo aqui na Arena Castelão. E assim como no início do trabalho de Voivoda no ano passado, ele fez novamente o chamado rodízio, já pensando, claro, na partida de sábado. Ao todo, foram cinco mudanças em relação ao primeiro jogo de 2022. O artilheiro da temporada passada, Robson, voltou ao time e também finalizou. Outra novidade foi a estreia do equatoriano Landassi, que mostrou segurança pelo lado direito do campo. O Floresta assustou pouco ao longo dos 90 minutos. Teve duas chances, mas Fernando Miguel nem precisou fazer esforço. Ele seguiu sem ser vazado na atual temporada. Foi também a segunda oportunidade do Moisés com a camisa tricolor. O atacante entrou disposto a contribuir e faltou pouco para o gol. Um jogador que tem velocidade, nós vamos seguir trabalhando para que os jogadores que vieram este ano incorporem rapidamente ao nosso elenco e ao que o corpo técnico necessita de cada um deles para fortalecer o time. Os atletas mais antigos sabem que estão envolvidos nesse processo. O Lucas Crispim que o diga. Belíssimo passe para o próprio Moisés, que dessa vez teve a quem servir direitinho. Valentim Depietre novamente deixou dele. 2 a 0. Jogo resolvido. Só que ainda apareceram muitas chances, que não foram concluídas com sucesso. A goleada não veio, porém os três pontos já foram para a conta do líder do grupo A. Eu achei o jogo bem tranquilo, podia ter feito mais gols, um placar de 2 a 0 foi pouco, mas o jogo foi equilibrado, foi legal, gostei. A gente espera que isso se mantenha, tanto no Cearense, Copa do Nordeste e o principal, que é a Libertadores. Até lá o caminho é longo e complicado, mas vale pensar positivo sim. Quer saber a real? É que o treinador está contente com o desempenho até aqui. Tchau, tchau.